A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PROTEGENDo A TROCANDO PINTS Alpha segurado PROTEGENDO B Estão tomando o céu Capsulando o trapo Vou dirigir Drone de radar pessoal A gente está na liderança Perdeu o céu Estão tomando o céu Estão tomando o céu Estão tomando o céu Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram Vídeo local preparado para lançamento Capitamos, Jack Perido, aqui Armei o ponto de entrega Alvo na mira Mandar bala Aqui é o opção de dispersos Vem de cruzador na entrada Mande inimigo acima Enchei, bom disparo Perdemos sim Vante inimigo acima Pouca munição Precisamos de olhos no céu Aqui é falcão 3-0 Alto e claro Vante iniciando o sobre-rolo Vante inimigo acima Vante quase sem combustível Retornando para reabastecimento Míssel cruzador inimigo imitente Vante inimigo acima Cheguei eles Agora vai Estão tomando munição Punhos são inimigos Ataque aéreo Vante amigo online Tenho que recarregar Ataque aéreo de precisão Aliado a caminho Aliado a caminho Vante amigo online A gente está defendendo o Charlie Estão precisando de você Estão precisando de você em Charlie Perdemos sim Perdemos sim Estão tomando munição Atirador de identificação Atirador de inimigo chegando Atirador de helicoptero de inimigo chegando Dois explosões de eerste Assizes O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.